Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio dos 200 duplicante agora vai agora vai cruze os dedos certo antes de mais nada gostaria de lembrar a todos que o sistema de membros está disponível no canal né membros prata ou superior tem acesso antecipado a séries inclusive essa parte aqui é claro né e as demais também tem outras séries aí que ainda nem saíram no canal que já estão disponíveis para os membros né acesso antecipado não é acesso exclusivo certo então não fiquem preocupados porque quem não é membro vai assistir os vídeos também mas vai ter que esperar beleza então isso posto vamos dar continuidade aqui então eles vão fazer essa parte central né o oxigênio tá muito bom tô gostando tá tô gostando de ver como o oxigênio tá se tá se espalhando pela parte da base tô gostando realmente certo e aqui eles já estão ganhando acesso essa parte inferior aqui ó tem mais água então eu posso colocar outras bombas aqui embaixo e continuar puxando então se eu levar em consideração essa puxada aqui ó tem bastante terra aqui para ir atrás também então depois que essa água vier para cá hum acho que não é uma boa ideia isso aqui que eu tô fazendo ó mudar isso aqui porque porque se eu deixar essa água escoar por aqui e tirando essa água toda daqui de dentro é não vai mudar muita coisa sufocando opa pausei e o que teixeira colega respirou brabo brabíssimo ó oxigênio rolando beleza aqui ainda tem locais que ainda não tão copiado ainda receita aqui falta escavar ó tem duplicante que não tá chegando aqui nas tarefas aqui não chega aqui nas tarefas melhorar essa essa passagem aqui do de oxigênio colocando uma prioridade mais alta nas construções eu posso a construção que aí facilita né aqui e aqui ó preciso que esse oxigênio se disperse ó já fizeram já toda a parte interna ó e a bomba parece que já vai ser feita também então aqui vem outra bomba a prioridade de construção morrendo de fome tudo bem 56 mil calorias tranquilo puxar o que agora é bom qualquer pesquisa agora né eu só ver como é que tá aqui os trabalhos deles e ver demora um ano para abrir a tela de trabalho tenho dois com engenharia mecatrônica mas ainda tá longe estão na metade ainda do caminho para liberar os pesquisadores eles tá ciclo 3 vambora vambora ainda não tem o limo disponível né deixa eu fazer aqui dentro aqui ó um armazém para colocar limo aqui dentro e aí depois eu eu posso até tirar aqui para colocar um alimentador de peixe aqui quando eu tiver a pesquisa eu vou deixar até separado até separadinho morrendo de fome ok ó fecharam a parte superior isso aqui é alga como é que eu faço para tirar essa alga daqui agora eles não vão perder mano 300 quilos de alga eles não vão alcançar mas depois eu posso quebrar aqui por cima e pegar não tem problema eu fiz fechar aqui ó acho que isso aqui vai facilitar bastante a retirada de e aí você cabe três bomba aqui né ou burro tirar essas duas aqui eu faço três aqui em cima a prioridade mais alta aqui e aí lucas bora mano tá morgando aí ó já estão fazendo as bombas morrendo de fome quem é o fominha o cláudio costa ó cláudio a a a a a a a é claro né e aí você tinha dúvida e dois de altura e aqui dá para tirar aqui ó pelo menos por enquanto depois eu faço a parte de cima o nifz e o nicholas parabéns ganhar o prêmio aí de duplicante do mês eu acho que é a última ainda falta ainda essas daqui e aí eu posso colocar aqui um K9 nesses caras aqui porque aí acho que eles dão prioridade em pegar esses itens para construção ou para utilização eu acho aí certinho bateria já tá aqui já já vai ligar essas duas bombas e elas vão funcionar a base de carvão ó abriu oxigênio aqui uma bomba pronta aí ó beleza certinho agora vamos lá vamos mudar isso aqui né que erros foram cometidos isso aqui cabe três aqui pô e certo o único problema é a saída de líquido nesse ponto e não vai deixar eu pegar aqui né a água mais mano é que então vai ficar um espaço aqui embaixo vazio de água como é que eu poderia fazer para evitar isso pior que aí eu teria que colocar essa saída de líquido lá para cima caindo água aqui embaixo ó por exemplo aqui ó mas esse aqui eu já não conseguiria eu teria que passar a saída de líquido para cá e aí ela não se auto apesar que eu coloquei a saída aqui ela vai parar aqui né ela não vai passar dessa altura aqui a água porque ela vai entupir é verdade pequenos detalhes aí estão sendo deixado para trás com duas no meio ia sempre pegar né mas agora como eu resolvi mudar putz acho que duas no meio vai ser melhor mesmo que eu posso fazer aqui eu sempre causo problemas para depois ter que resolver né não pensei tinha esquecido pô do limite da saída coisa que vai passando eu posso fazer aqui é então vou fazer o seguinte ó é isso mesmo só que as saídas de líquido ao invés delas ficarem elas vão ficar aqui ó eu vou mudar ela altura delas elas vão ficar aqui ó e aí vou voltar de novo a colocar dois é só tirar aqui vou voltar para dois aqui dessa forma e as saídas vão ficar aqui e não vou limitar demais ali a minha saída para cá e essa vem para cá não tem problema com as duas não tá debaixo em top e e já era é certo e alguém põe carvão aqui por gentileza quando a bateria tiver e para eles jogarem carvão 50 por cento tá bom só vou aumentar subir aqui para 9 ó estão construindo aqui já vem para cá como é que tá pesquisa ok só falta essas duas aqui debaixo aqui tem coisa parada aqui eles só vão conseguir construir essa lâmpada se chegarem por aqui por cima porque eles não conseguem fazer esse bloco e os duplicantes continuam subindo acho que vou copiar isso aqui daqui para cá para continuar dando oxigênio para eles e aumentar essa prioridade de construção aqui ó se não estão escavando a parte vão ter que escavar aí voa de volta a prancheta né ó começou a puxar água hein bora vai bora vai certo se precisar entrar aqui pegar alguma coisa acho que não vai precisar não mano quer saber abre essa água aí logo vai marcelo olha já ganharam acesso essa parte aqui debaixo beleza fazendo oxigênio aqui já vai ajudar bastante mas passando aqui tem mais oxigênio aqui em cima o que me ajuda muito é que esse cloro aqui tá tá travado aqui né o oxigênio não tá deixando o cloro passar aí ó disponibilizei água para eles aqui ó pode fechar aqui já o sétimo reino de forma mas tem comida Marcelo por que que você não põe essa saída aqui em vez de pôr aqui porque se caso não vai chegar né mas se caso chegue a uma tonelada como a água fica como é que eu posso dizer é balançando de um lado olha o Gabriel aí vagabundo como a água fica balançando de um lado para o outro é as vezes diminui um pouco a quantidade de água ele solta e passa e aí acaba vazando por cima tá então por isso que eu coloco sempre um bloco abaixo certo estão escavando ali embaixo ok ganharam acesso a mais cogumelos aqui vai liberar o limo então agora eles já vão ter onde pôr o limo Gabriel tá aqui também outro Gabriel Gabriel também parece mato nesse canal aqui né sai Gabriel até do bueiro aqui ok ok e ok ok eles já estão aprontando aqui já estão aprontando sufocando pausei é o Lucas o Lucas morrer não faz muita falta não o problema é que eu perco o desafio é mais deixa ele aí ele respira ele se vira olha isso os duplicantes simplesmente não vem aqui escavar isso aqui quantos duplicantes eu tenho que pode fazer essa escavação 6 12 que pode escavar e 5 que pode escavar oxigiana e 5 que pode escavar oxigiana e 5 que pode escavar oxigiana certo só como a água está diminuindo rapidão bom agora eles conseguem acessar a água muito mais fácil daqui né isso é bom isso é bom esses canos aqui de água não são à toa não tá eles vão eu vou utilizar eles nas células para produzir oxigênio eles não estão aí de bobeira na favela não eles estão por um bom motivo como eu ganhei acesso a essa parte aqui de baixo como eu falei eu posso fazer o seguinte ó para ir adiantando o Silvice puxar aqui ó uma escavação uma escavação aqui cancela isso aqui eles vão ganhar acesso por aqui por cima e eu já trago um fio para cá que vem até aqui certo e uma bomba aqui para já fazer o Silvice daqui para cá daqui para cá daqui para cá daqui para cá e pode engatar aqui no momento pertinente eu vou por aqui né eu vou descer por aqui também tem oxigênio aqui o suficiente para quem vier trabalhar então tá tranquilo né vamos abrir aqui um pouquinho para ir descendo o dióxido de carbono terminou a pesquisa aqui em cima já foi tudo tudo pesquisa tier 2 né aqui né aqui ó essa aqui é a última tier 2 beleza ó estão subindo ó estão se virando tá vendo aqui ó a psalita ó já é um problemaço já para passar mas acho que eles conseguem os meninos estão indo bem puxa aqui puxa aqui o maior problema de uma escavação reta dessa aqui que eu estou fazendo é que eu estou usando um tipo de material só eu estou usando o arenito né que é o material que eu tenho mais em abundância atualmente o ideal mesmo era que eu subisse mudando o material por exemplo aqui já para rocha ígnea né porque aí eu faço uma entrada por aqui ó para utilizar a rocha ígnea eu faço uma entrada aqui assim por exemplo e vou pegando essa rocha ígnea para ir construindo essas próximas escadas ó porque aí fica muito mais rápido a construção vou abrir aqui aí aqui eu mudo para rocha ígnea tenho já 85 toneladas e aí já tem rocha ígnea disponível aqui para eles fazerem a subida e aí eles vão precisar até lá embaixo pegar o arenito até aqui aqui e aqui certo 3 de altura né mais 3 aqui mais 3 aqui mais 3 aqui é o problema é que esse absalito aqui vai dar um trabalhinho né claro que ele vai ser chato subi 9 aqui nessa subida e vambora aqui 9 também que é a geração de oxigênio superior então essas daqui de baixo acho que eu já vou desligar duas deixa só as 3 lá em cima 62 mil calorias taca-lhe pau nesse carrinho ó a Mucura querendo fazer ó aí ó querendo fazer maldade ela vai comer isso aqui ó esse fruto de seda tem que matar ela eu acho que de pesquisa acabou né agora a próxima é só quando eu tiver pesquisador que ainda falta falta bastante falta bastante mas eu já subi bem mais do que eu tinha subido em 11 ciclos na outra tentativa já me deixa mais confiante já então continua aqui ó já tem cogumelo plantado aqui e dá continuidade mano começou vai embora certo e aqui os duplicantes tem que vir aqui pra dar continuidade aqui também ó que eu vou abrir essa área aqui que é a primeira criação de pacu eu só consigo começar a deixar os pacos alimentados quando eu tiver o supercomputador ninguém vai ficar preso aí não né não parece que não aí ó tá vendo agora tem oxigênio aqui eles conseguem trabalhar mais rápido e aqui eles tem acesso muito mais fácil a rocha ígne certo melhorou a difusão aí do oxigênio pesquisa parou e aí já vou liberar mais água aqui agora ó e vão escavar exatamente aí boa garoto e aí essa água já vem pra cá essa água vai começar a descer já então acho que eu já posso escavar aqui ó é vai ficar um bolsão ali de água ali né se eu fizer isso aqui é mais fácil escava aqui escava aqui que essa água desce toda e escava aqui certo quanto eu tenho de terra temos atualmente 7 toneladas de terra poluída deixa eu marcar aqui terra 69 toneladas mas tem bastante ainda aqui ó aqui embaixo eu ainda não acessei vai tirando isso aqui que é comida certo aqui eu podia fazer isso aqui já e aí quando eu viesse pra cá eu já vou escavando a parte que já libera essa terra pra pegar escava aqui escava aqui você vai se prender né deixa eu ver eu acho que você vai se prender 90 mil calorias hein tá positivo o saldo vão subindo vão subindo queria ver tem uma parte geladinha já aí pra mim não uuuu garoto aqui ó tô chegando tô chegando se eu conseguir chegar nas topeiras lá em cima tem como é que é o nome lá da areia lá pegolito nossa dá pra estourar no churrasco hein ou na carne crua no mínimo né mas já dá um baita alívio já ovo de pacu tem mais um ali se eu transformar isso aqui num tanque já dá bom morrendo de fome ok tem calorias aí pode comer meu filho tá liberado tem um cuidado com a produção de comida aqui pra não ficar muito potente né vocês estão presos aí peraí deixa eu pausar que você quer ir no banheiro aí virou é o Neto Maia não Neto Maia é Neto Maia Neto Maia 09 mas quem quer ir no banheiro é o Franklin eles vão ficar presos mas aqui é areia né é aqui é areia não tem como ele ficar preso se escavar embaixo ela cai acho que já rola começar a plantação aqui cadê opa planta toma pode começar pode começar pode começar onde der planta e eu vou dividir esses bichos aqui dividir não posso na verdade fazer um um espacinho no meio pra eles pularem né e eles conseguem interagir aqui com os dois andares não é uma ideia ó tá dando bom minha subida de oxigênio deixa eu ver quanto eu tenho de alga esqueci de marcar a alga aqui também alga temos tem sete toneladas mas tem bastante pra pegar né então se o problema foi esse já abre aqui já abre aqui mais comida também abre aqui oxilito vambora gente vambora abre aqui também que é mais comida deu bom isso aqui essa subidinha aqui tá dando muito bom olha a velocidade desse cidadão do Gabriel Cunha você tá de sacanagem você é anêmico com certeza né mas sem sombra menos nove de atlético menos nove ele é anêmico e talvez ele tenha mais alguma coisa ele tá tomando menos cinco do anêmico e menos quatro da irritação ocular grave meu amigo pra um duplicante desse aqui morrer é dois palitos tá ele não consegue chegar a tempo na comida a irritação ocular dele ainda vai durar mais trinta e um segundos isso é um perigo quanto ele tá de alimentação ó ainda bem que tá em 1700 calorias ufa dá tempo poste de bombeiro é bem-vindo hein aqui ó beleza liberei aqui certo essa área aqui vai ficar liberada também e aí eu tenho acesso por aqui ó aqui ó os duplicantes conseguem entrar por aqui ó com a escada e aqui assim e aí eu libero essa terra aqui também né começar a trazer a terra aqui pra esse meio aqui também não me parece uma ideia não porque duplico nem duplicante parado então trazendo aqui umas 40 toneladas de terra aqui pra essa parte superior e talvez um pouco de carvão também já né já dá um alívio aí na logística dos duplicantes tá vendo como cada vez as pausas vão ficando menos recorrentes por trabalho aqui já tá ok já vai produzir aqui ó tem oxigênio suficiente 9 toneladas de alga bastante enxofre aqui eles já começaram a plantar eu preciso fazer com que esses bichos desçam pra eles descer eu posso pôr uma escada na altura que eles estão e escavar 3 pra baixo e assim ó e aí escava-se aqui e aí eles caem lá embaixo e eles já começam a dar uma trabalhada aqui na nos pés de laga-fruta e aqui tá parado eu acho que não vale a pena trocar as baterias a impressão que eu tenho é que é muito esforço à toa perda de tempo é realmente tá dando certo aqui a água aqui no meio me parece que eles não tão indo buscar ou tão tão mas tá ajudando tá melhorando bastante aqui então vou trazer terra pra cá solo cultivável terra pode pôr uma sub 7 aqui pra não encavalar aí traz pra cá e aqui pode trazer carvão minério consumível carvão 7 também pronto vai ficar pertinho aqui do da geração 105 mil calorias eu gostei gostei desse número esse número me atrai certo estou acessando essa parte aqui aí eu poderia já trabalhar aqui talvez com as duas bombas dessa parte de baixo aqui né porque aí já me livraria aqui é verdade aqui ó posso colocar mais uma bomba aqui só que esse pano vai passar por aqui por aqui por aqui e por aqui ele vai grudar lá só preciso mudar ali o chão ali que senão vai dar caquinha no banheiro e esse chão aqui eu mudo deixa eu colocar chão normal assim e assim e aí eu dou um plio nesses canos aqui e aí começa a puxar essa água de baixo quando essa água de cima acabar e aí eu ganho essa área aqui pra continuar descendo ou talvez desço essa água né porque aí já vai estar garantido lá embaixo e parece interessante 131 mil calorias eu tô achando que eu tô produzindo comida demais já viu quem diria né quem diria 75 toneladas 4 ciclos eles continuam subindo mas ainda não vi o espaço The Final Frontier deixa eu puxar aqui aqui e aqui essa subida continua sendo sub 9 eu preciso muito chegar até o espaço eu preciso ganhar aquela terra eu preciso e principalmente porque o hidrogênio vai subir pra lá todo né quando eu começar a pôr as células eletrolíticas aqui no meio aqui vai tourar o oxigênio o hidrogênio desculpa lá pra cima e aí tendo um sistema pra puxar de lá de cima pra cá pra baixo fica ó fica filezinho o problema do sistema de puxar o hidrogênio da parte superior é que normalmente ele acaba te atrapalhando né se você coloca ele aqui por exemplo ele vai acabar me atrapalhando então se eu levar ele lá pro máximo onde eu posso levar putz aí faz uma baita diferença quem é que tá aqui Antônio beleza Antônio obrigado o Guanta aqui o Marlon xxt mano esse nome aí sei lá sei lá o Ed aqui ó Guilherme Peron a Mariana Gerson a galera tá tudo aí o Epson o Nascimento o Alex Magon ou Alex Magon ou Alex Magon ou Alex Magon ah tudo bem bora vocês entenderam é o Alex ou Alex dois duplicantes morrendo de fome pode tá preso não não tá preso já tá começando a formar um dióxido de carbono estranho por aqui deixa eu acelerar isso aqui eles vão trazer essa água pra cá e aí eu já ganhei essa parte aqui de baixo e aqui embaixo é tudo meu né jogando lá pra baixo a água acessando a área do gelo eu também já ganho aqui água muita água né a área de gelo aqui eu ganho muita água show de bola e tamo subindo tá oh beleza regolito uma topeirinha uma topeirinha cadê a topeira falta muito pra liberar um ponto aí pros duplicantes acho que falta né acho que falta deixa eu ver quem é os pesquisadores ah não tem nenhum duplicante com experiência em pesquisa é verdade não tem mais esse traço é tá praticamente aí um pouco mais da metade né galera o que deu esse boost na produção de comida com certeza foi as lâmpadas com certeza eu não tô conseguindo comer a quantidade de comida que eu tô produzindo eu vou desabilitar esses quatro aqui de cima esses seis na verdade aqui de cima quem diria quem diria poderia pensar já na troca dos banheiros como eu já tenho água em cana apesar que é ruim sem o filtro né sem o filtro atrapalha pra caramba eu vou esperar eu vou esperar mais um pouco vou esperar liberar o filtro se não toda a água eu vou ter que puxar pra cá aqui eu posso escavar aqui ó e aqui esse pacu vai lá pra baixo e essa água desce já aqui eu posso subir aqui e vamos debulhar esse bioma aqui ó derrubar já o primeiro bioma de limo e e aqui isso aqui tudo vai pro chão deixa eu fazer isso aqui pausado que os duplicantes já vão pegando as tarefas lá deixa eu só puxar isso aqui e aqui pronto aqui aqui e aqui ó aí eu libero tudo esse bioma de lima que na verdade faltou um pouquinho mais pra trás aqui opa é aqui podia ganhar acesso por aqui né aí ó coisa linda aqui também tem mais alga aqui mais um duplicante esse bioma já tem dois cogumelos plantado ó esse que eu queria ó caíram aqui então o que eu vou fazer ao invés de eu plantar uma planta aqui eu posso colocar aqui eu acho que eles pulam aqui embaixo pode ser um bloco normal e eles conseguem ter acesso a todas essas plantas aqui dessas fiadas que eu tô plantando 162 mil calorias ô Marcelo chega né passou dos limites agora dessa vez você não tá sabendo brincar não pode parar a barra de lama vamos ver como é que tá a situação dela ela dura 10 ciclos a barra de lama mais ou menos 11 ciclos na verdade né não refrigerada é é isso mesmo então tá tranquilo tá todas as barras que eu tenho aqui eu vou consumir com certeza dura até o ciclo 14 essa aí que saiu ali agora então tá tranquilo ó se eu construir esse bloco aqui eles conseguem pular aqui pra cá e ter acesso aqui só que os duplicantes também vão ter que pular né mas aí ema 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 dois duplicantes morrendo de fome não tá preso não né é o Marlon XXT e o GM beleza ó a produção de calorias pelo gráfico ali ó constante aumenta ó constante aumenta só foi aumentando 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 então tá tá bom o negócio o negócio tá bom os antes dupes ninguém se mijou ninguém se matou ainda preciso abrir aqui olha lá unir todas as águas ali embaixo hum coisa linda isso aqui ó o tanto de semente biomão aqui ó biomão pegou mal né vambora como é que tá essa subida aí gente por favor gente vai mais rápido um pouco deve ter caído a areia aqui embaixo ah ah vai isso aqui não tem jeito essa água aqui eles tão vindo bem menos aqui embaixo ó tão vindo bem menos aqui ó tô gostando vou abrir aqui já pro dióxido de carbono ter mais uma saída não tem mais água pra pegar dessa parte superior que é bom tá peraí deixa eu pensar aqui onde eu vou fazer o super computador de preferência o super computador perto da água gasta-se muita eletricidade no super computador é eletricidade não muita água desculpa a produção de oxigênio aqui tá boa poderia colocar os super computadores aqui ó deixa eu ver acho que 4 é o suficiente bom como eu desabilitei essas produções aqui em cima aí vai ficar muito separado um, dois só cabe dois aqui não tá tão longe da água vou tá aqui ó e agora? posso usar essa energia aqui ó fazer assim ó pronto eles que lutem passa um fio aqui passa um fio aqui e vai embora já deixou o super computador pronto pronto que já já a galera vai tá pronta pra essa brincadeira aí já tão tirando já o aí já tiraram os galhos já só preciso dar continuidade aqui ó 4 de altura preciso quebrar esse bioma aí aqui é 3 pra baixo e 4 pra cima dessa forma eu vou derrubando o material já vai ficando no esquema aqui quem tá morrendo de fome galadriel tá no banheiro tá tendo oxigênio aí pra você mano tá dando tempo tá dando tempo beleza ó consegui livrar essa área aqui caiu mais areia olha bom onde ficou ainda bem que ficou água ali né precisava já começar a tratar essas terras poluídas aí pra já ir liberando terra pra mim nas composteiras é que aqui eu queria fazer a parte da filtragem da água que eu vou trazer água poluída pra cá eu não queria pôr tão longe dos banheiros então eu vou pôr aqui mesmo 3 aqui aqui tem que ser aqui e aqui já vai adiantando o processo 3 morrendo de fome Luan, Rodrigo e o Ed tão obrando deixa eles obrar aí a primeira pesquisa qual que seria? as criaturas pra já liberar o pacu já liberar o ponto de soltura de criaturas a estação pet porque aí eu já teria acesso às topeiras depois já vou pra energia vamos lá vou ter que tomar cuidado com a alga 9 toneladas ainda beleza dá continuidade dá continuidade tem mais material aqui e um pesquisador ok não tem problema que eu também não tenho ainda mas é que eles já estão ganhando ponto a impressão que dá é que tem gente ganhando ponto já aí cadê 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 não não tem é só impressão já comecei a juntar pulmão de lima aqui até umas horas aí aqui eu quero descer aqui e vou livrar essa área aqui que eu preciso de espaço aqui o pós de bombeiro né ou cheguei topeira já vi já vi vislumbrei mas não tem ovos né idade que tá essa topeira aqui 20 tá longe diminuíram a idade da topeira ela não ia até 150 isso pode ser um ovo de topeira não é a própria topeira aqui também tem 3 então já aqui na vista temperatura coisa linda e terra né ó aqui ó é disso aqui que eu tô vindo atrás aqui cadê solo cultivável aí ó o tanto de terra que tem aqui em cima pode ignorar não e aí agora começar a ir atrás desses caras aqui ó que eu preciso levar eles lá pra baixo pra eles virar lagalarta pra acelerar muito o processo de plantio morrendo de fome nenhum pesquisador ok beleza tá bom tá bom tá ruim abre aqui abre aqui aí e abre aqui certo então agora tem dois lugares onde eu posso puxar a água agora parte inferior e essa parte aqui ter acesso a esse oxelip também seria legal mas não seria primordial deixa eu ver quem é que tá aqui é isso daí André tá maluco tô subindo gente tô subindo sai da frente aqui ó já ganhei acesso aqui pega essas sementes aqui vai virar oxilito também aí já tem bastante cobre já aqui ok é a visão de calor agora tá mostrando as topeiras diferente né antigamente mostrava melhor elas mas acho que é porque elas estão geladas também mas estão subindo fazer mais uma geração de oxigênio dessa aqui ali em cima quanto eu tenho de algas 5 toneladas isso é um perigo hein isso é um perigo mas como eu tô quase lá em cima talvez já dê pra brincar aí com com as células viu parece viável já onde que eu coloquei as outras ciclo 5 acho que no próximo ciclo já rola pesquisador hein nossa mas encheu de tranqueira aqui pode escavar essa parte aqui ele vai ganhar eles vão ficar presos se eu escavar aqui com certeza é ruim não tá aí ponto de habilidade mas é ponto de habilidade comum não é o ponto pela moral né comida 187 calorias tô produzindo comida de paz eu não tô dando conta acho que eu vou desligar mais 6 1 2 3 4 5 6 o problema não é a produção da comida o problema é o material que usa pra produzir a comida né que é a maldita da terra né então a gente já precisa começar a definir aqui alguns limites aqui chegando aqui aqui já é um ótimo lugar pra começar a preparar aqui o hidrogênio né onde o hidrogênio vai mais 3 de altura aqui mais 3 de altura aqui mais 3 de altura aqui 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 e aqui vambora 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 deixa eu desabilitar 2 aqui deixa só 1 aqui no meio do caminho pra emergência e aqui também deixa só 1 5 toneladas de algo quem é que tá morrendo de fome não tá mais beleza produção de comida tá ok não é por falta de mão de obra produção hein e aqui pode escavar também e aqui e aí eu preciso liberar essas sementes de enxofre quanto mais rápido eu plantar a laga fruta melhor também aí aqui vamos subir no cobre né a base do cobre aqui estão mantendo a ideia então é assim ó assim e assim ó 3 de cada aí eu posso copiar dar uma foto aqui e saio colando assim ó pimba 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 aqui e aqui se dane dessa forma assim aí aqui vai até aqui até aqui até aqui e até aqui com isso eu alcanço o topo certo? isso me garante acesso ao topo do asteroide pode deixar a prioridade mais baixa ali e a prioridade alta seria mais aqui ó assim o resto eu deixo aí rolando ó o bicho preso aqui já tem pontos de habilidade hein agora rolou já tem pontos aí ó então mano não importa tá quem quer que seja vai pesquisar pelo menos 4 1 2 3 até mesmo porque geralmente os duplicantes que que ganham o ponto primeiro geralmente são os duplicantes que já tem pesquisa né tem bons tem bons números de ciência esse aqui por exemplo ganhou mas ele tem 0 mas geralmente é porque eles aprendem mais rápido né os duplicantes quanto mais pontos de ciência ele tem mais rápido eles aprendem então tem 4 duplicantes e aí a prioridade de pesquisa é 9 poderia colocar até 10 mas tudo bem 9 eu acho que é o suficiente deixa eu abrir aqui tem mais oxigênio certo beleza é bom eu esperava chegar antes do ciclo 10 cheguei até bem antes do que eu imaginava né no no topo né agora com isso eu acho que eu vou pôr sub 10 nos supercomputadores porque só 4 duplicantes conseguem fazer esse serviço tem problema que eles podem ficar sem comer né mas tudo bem tem pesquisas aí que são muito importantes que eu faço o mais rápido possível e eu preciso que essa água aqui caia aqui ó esses duplicantes estão de bobeira da favela esses aí estão viu pode construir aqui aqui já tem acesso tá vendo já tá faltando mão de obra 200 duplicantes e tá faltando mão de obra beleza aqui a parte de baixo ali também já estão trabalhando quem tá morrendo de fome é a bela comer bela o que eles estão indo buscar aqui embaixo é terra 102 toneladas mas eu ganhei acesso a parte superior né inclusive já tem topeiras ali ó pirulitando já tem topeira pirulitando opa ok tá então aí aqui mano não tem jeito se eu abrir aqui pro espaço aqui aí já era né e é GG então eu preciso tomar cuidado porque eu vou aprontar daqui pra frente nessa área aqui né ter acesso a parte superior não me garante até eu preciso escavar ela então se eu trabalhasse mais ou menos com isso acredito que com 3 de altura aqui pros duplicantes construírem isso aqui eu acho que já me garante um bom espaço ó isso aqui pelo menos assim ó e assim vamos ver o que que vai dar sem pressa ali é sem pressa quem tá morrendo de fome é a Bela ainda vai Bela vai comer sacanagem certo alga 2 toneladas acho que é um bom momento pra começar a se preocupar agora de fato com as células eletrolíticas né como eu já liberei a parte superior lá praticamente inteira já seria interessante sim e já começar a pensar em torrar esse hidrogênio no lugar onde ele deveria tá sendo torrado é aqui em cima já tem pouco oxigênio mas tem oxigênio que facilita bastante pros duplicantes aqui nessa parte superior mas tá bom tá indo bem que material que tá aqui arenito não arenito não pô tá de rocha igne rocha igne né é aqui ó daqui até aqui por enquanto depois a gente vê onde é o local certinho mas por enquanto isso que importa ó pesquisa torando bora bora que a gente vai terminar esse episódio já com as pesquisas mais importantes aí feitas galera tá nem aí né o bom é que tem oxigênio aqui tem água perto então tá tá de boa quatro morrendo de fome são vocês enã lucas o tenso e maia é não não é nenhum deles não estou fazendo serviço deles tem mais calorias calorias não mais alga pra liberar tem bastante aqui ó vai ficar ruim também ficar indo buscar essas calorias essas algas lá embaixo porque acaba me atrapalhando né isso aqui deles ficar andando nessa água suja aqui também não é legal já já começa a subir o estresse conforme eles vão ganhando pontos né e eu vou dando profissões melhores pra eles vão me dando cada vez mais trabalho trocar aqui ó pegar essas algas aqui também e aqui também eu já ganho acesso aqui tem bastante água pra pegar no meio do caminho também é tinha cadê mas tudo bem eles se viram aqui ó escava dois pra cá escava aqui muita alga e seca tudo aí mais alga beleza sufocando ok quem é o outro ok beleza eles tão vindo pegar terra aqui embaixo a terra tá longe pra caramba mas acho que é pra pôr aqui ó é isso mesmo então a terra aqui perto facilita muito pros duplicantes fazerem a comida é por esse motivo que eu tô atualmente com 200 mil calorias cheguei lá hein caramba 200 mil calorias não pensei que seria possível não mas é que mano foi muito boa minha produção de comida nessa tentativa que tá indo muito bem só que vai degringolar isso aqui né não pode ficar feliz vai se eu não começar a tomar cuidado eu vou ter problemas então eu preciso estar com um sistema de oxigênio pronto é deixa eu ver eu vou fazer células eletrolíticas no meio da base mesmo não tem o que ser feito não tá o hidrogênio vai subindo e depois que tiver garantido pelo menos o oxigênio pra manter a coisa toda aqui aí eu me preocupo em super pressurizar lá em cima não sei nem se vai dar não sei nem se vai dar mas ruim não tá não tá bem melhor do que na outra tentativa na segunda tentativa mas é isso mesmo né quanto mais você vai fazendo mais você vai mais você vai aprendendo não adianta nada ficar tentando toda hora a mesma coisa aí você não aprende realmente nada ó aqui eu ganho acesso a bastante água e eu tenho muita terra ainda disponível no mapa então eles tão descendo aqui pra pegar a terra mas não é pra pegar a terra pra usar diretamente aqui isso que atrasa muito como eu tô trazendo a terra pra cá ó tá ficando fácil pra eles pegarem tanto a terra quanto a água por isso que minhas calorias tão indo tão bem então eu vou desabilitar mais alguns produtores aqui de comida não quero ter problemas aí com comida estragando né sou maluco vou deixar aqui só metade funcionando do que eu tinha aqui tem acesso a mais algo eles vão se ah tem também terra aqui ó pode pegar mais terra aqui ó o tanto de terra aqui embaixo ó aqui ó quatro de altura já vai pegando aqui já pega aqui também essa alga toda vai disponibilizando poderia até trazer alga aqui pra cima também não é uma ideia não não é uma ideia não ciclo seis ruim não tá beleza ó mais produção de oxigênio aqui por enquanto não tem tá vendo ó se eu tivesse produzindo oxigênio com as células já isso aqui estaria entupido de hidrogênio e os duplicantes estaria tudo lascado aqui mano estaria tudo lascado mas eles não estão eles estão trabalhando bem aqui em cima isso é muito bom agiliza muito porque agora o hidrogênio vai ter um caminho só tá vendo ó hidrogênio vai ter um caminho só e tá caindo o regolito lá embaixo ó aqui ó geladão menos cinquenta e três tá tranquilo esse regolito olha isso tá maluco escava aí mano escava aí preciso começar a tomar cuidado com a minha água também terminou a pesquisa? terminou e eu tô falando aqui né a próxima filtros depois os filtros energia essa aqui ó filtragem depois energia bom beleza tá ótimo no próximo episódio a gente dá continuidade né pra não ficar muito longo tamo indo bem baixou o paciente 83 mil calorias mas enquanto tiver acima de 100 mil calorias eu acho que tá tranquilo né acho que tá tranquilo beleza finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio olha se eu for com cautela aqui acho que dá a gente se vê lá valeu falou o 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 Tchau